Aqui no bairro Bom Pastor o problema é a falta de iluminação. Na verdade é uma iluminação que já existia, mas foi retirada logo após inaugurado aqui o Monumento do Centenário. Eu vou conversar com o Alan, que trabalha aqui numa concessionária próxima. Alan, este é o problema, né? Colocaram a iluminação para a inauguração e depois se retiraram. Isso, eles colocaram essa iluminação pouco, uma semana antes do centenário, do aniversário da cidade, e dois dias depois do final de semana vieram aqui e tiraram toda a iluminação que tinha aqui. E inclusive a que tinha anterior, que era um poste que iluminava bem essa rotatória. E ficou desse jeito. Como está a situação aí agora? Vocês estão com medo, né? Porque vocês têm um comércio aqui perto? Aqui tem luz, tem energia das concessionárias, das lojas, aqui até meia-noite. Depois desliga, fica tudo escuro. Fica tudo no escuro. E você já chegou a procurar a prefeitura? Eu já liguei para lá várias vezes e eles vão transferindo, transferindo e não resolve a situação. Não me dão nenhuma posição. Então a resolução seria realmente colocar os postes novamente ou os refletores, né, Alan? Isso, ou colocar o poste que já existia aqui antes da inauguração, antes deles colocarem esse monumento, ou os refletores, para iluminar um pouquinho mais aqui, porque passa da meia-noite, desliga as luzes, fica tudo no escuro.